O Oriental Pepe Mujica é um homem hoje raro que peleou por um mundo justo no tempo dos Tupamaros. Junto com Raul Sendik, acreditou-se em rogatória que a luta e a revolução são as parteiras da história. Passou muitos anos preso, pensou muito e hoje diz, Deus pôs elambre en la tierra para viver e ser feliz. Diz-se a quem só quer riquezas quando há tantos sem comida, que nenhum bem deste mundo vale mais que a própria vida. Quem passou o que ele passou, por ter sido um guerrilheiro, sabe que a vida é tão curta para pensarmos só em dinheiro. Sabe que o consumismo está tornando o homem louco para continuar comprando muito coisas que duram tão pouco. Hermano, Hermano Pepe Mujica, me agrada o que já tens feito. Como um paisano a cavalo, te vejo assim desse jeito, com o coração tupamaro no lado esquerdo do peito. Quero uma pátria onde o homem possa decente viver, para sermos cada um aquele que Deus nos fez para ser. Há que cambiar nossa vida, mudar esse imediatismo que esquece as coisas eternas no altar do materialismo. Como Artigas, também quer que todos sejam hermanos sem injustiça social que escraviza o ser humano. Há que abandonar essa forma tão gananciosa e bandida, pois quem só quer juntar plata quando vê, passou da vida. Aprendeu nas solitárias dos martírios prisionais que pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa sempre mais. O oriental, Pepe Mujica, varão decente e preclaro, tentou melhorar o mundo no tempo dos tupamaros. Hermano Pepe Mujica, me gusta verte no trecho. Como um paisano a cabalho, borracho de o que has feito, com o coração tupamaro no lado esquerdo do peito.